Deus cuidará sempre de suas feridas, ele vai acalmar a sua tempestade, tome posse dessas palavras de hoje. Sabemos que às vezes sofremos tanto em silêncio que tudo se torna impossível de suportar. Mas nunca se esqueça de que o Senhor está atento, sempre pronto a escutar. Ele entende como ninguém tudo aquilo que você está sentindo. Deposite então sua confiança no Pai que nunca nos abandona. Deus é o seu amparo e é o seu apoio. A força que você tanto precisa para suportar todas as suas dificuldades. Agora, dê uma oportunidade para que ele atue na sua vida. Tenha certeza que se você fizer isso, você sentirá com o tempo todo o sofrimento, toda a angústia, toda essa tempestade e tudo aquilo que lhe incomoda sendo resolvido. Amém? E hoje compartilho uma oração, ela é muito pequena, ela é simples, mas poderosíssima. Palavras profundas. Portanto, ore com muita fé e também compartilhe que com certeza irá tocar muitos corações. Ore comigo. Bendito Jesus, no conforto do teu amor, coloco diante ti as lembranças que me perseguem, as ansiedades que me deixam perplexo, as minhas tempestades, o meu sofrimento, o desespero que me assusta. Ajude-me a descobrir seu perdão em minhas memórias e a conhecer sua paz em minhas angústias. Toque-me, Senhor, e encha-me com a sua luz, com a sua esperança. Jesus, deixe sua poderosa calma me erguer acima dos meus medos e frustrações. Por sua profunda paciência e misericórdia, dê-me tranquilidade e quietude de alma em ti, meu Senhor. Senhor, e meu Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante e coloque também logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.